Grupo Bahia Política, no Jefferson, aqui já no pátio da 18ª Delegacia, em nome de Sintercoba, com as bases de Camassari, Candeias, Feira de Santana, Sudabaí, Salvador, toda a equipe aí do Sintercoba, nosso abraço, filiado a CUT, hein? E Simões Turismo, alô, Márcio Bambam, nosso abraço, hein? 719996973587, quer fazer um passeio turístico? Ligue pra Márcio Bambam, hein? Pint Silk Digital, alô, GG, nosso abraço pra GG, rapaz, 7130403749, Pint Silk Digital. E Santiago Gás, agora nova direção, Joilson, grande presidente Joilson, tá aqui, tá à frente do Sintercoba, Santiago Gás, com nova direção, telefone 719918810599624459, Santiago Gás, ali no Parque Verde. E Sindi Borracha, alô, José Pereira, grande presidente, Edmar, Jota, toda a equipe aí do Sindi Borracha, nosso abraço, filiado a CUT, hein? Ivan Aldo Soares, o homem da defesa civil 199, sempre trabalhando muito aí em Camassari. E arroba CM Variedade, onde tem todos os acessórios para seu smartphone no primeiro piso do Centro Comercial de Camassari, 71987066063. Zé Dupão, grande ouvidor de Camassari, que fica ali na Casa do Trabalho. Procure Zé Dupão que você vai ver que vale a pena, hein, conversar com ele. Olha, a polícia recuperou um veículo classic de placa JPG 8704 dentro do veículo, a polícia encontrou seis trouxas de maconha, um tablete de maconha e duas balanças de precisão. Ali no Cia 1, no Cia 1, no Simões Filho, na BA 526, hein? Um elemento fugiu, jogou o carro na ribanceira e abriu a porta e quebrou o beco para não ser preso, hein? Já em Lauro de Freitas, na localidade de Pitangueiras, a CIP Polo aqui, comandada pelo Major Travessa, conseguiu prender um elemento, hein? Um elemento que estava com droga, hein? Ele foi preso. Além disso, dentro do veículo a polícia encontrou um quilo de cocaína e uma balança de precisão. Esse material todo levado para a delegacia de Lauro de Freitas, feita essa apreensão aí pela CIP Polo do Major Travessa. Já na cidade de Riachão, no Jacuípe, a polícia prendeu um marido, hein? Um ciumento, ele não aceitava o rompimento do relacionamento com a namorada e esfaqueou a namorada e a polícia prendeu ele. Ele não queria o rompimento. E essa cidade de Riachão, no Jacuípe, a 200 quilômetros de Salvador, ele agora vai ter que responder à polícia, hein? Por tentar matar a ex-namorada com uma facada, hein? Coisa braba, hein? Só as informações direto aqui da 18ª Delegacia, só para você em nome de Sacolão. Alô, Felipe, alô, baixinho, hein? Aí o Sacolão na Lama Preta, onde tem qualidade, hortifruti, da melhor qualidade, hein, Sacolão. E vereador Erbinho, vereador da mobilidade urbana, com todo o seu gabinete aí, o grande Erbinho, o Jadson, o Franklin também. E Sintrava e Goiás. Alô, Afonso Carvalho, Popola Magaiva, sempre cuidando bem do associado, hein? Sintrava e Goiás. Nossa.